Após as chuvas intensas na Bahia nos últimos dias, diversas áreas ainda sofrem os impactos do excesso dos níveis de água na região. Diversas regiões do estado estão com o abastecimento de água reduzido ou totalmente interrompido. A repórter Camila Castro traz mais informações. 34 localidades da Bahia estão com o abastecimento de água interrompido por causa das chuvas registradas nas últimas semanas. A informação foi divulgada pela empresa baiana de águas e saneamento. De acordo com a Embaz, as fortes chuvas inundaram estações de captação e tratamento, danificaram equipamentos e romperam tubulações. Em alguns locais, a correnteza foi tão forte que as bombas usadas para captar água no rio foram arrancadas do lugar. Em outros, o entulho levado pelos rios entupiu equipamentos e obstruiu a captação de água. A Embaz informou ainda que desabamentos de encostas causaram rompimento de tubulações e que também há sistemas que não estão funcionando por falta de energia elétrica. Enquanto o abastecimento de água não é totalmente restabelecido, a Embaz informou que está oferecendo carro-pipa para ajudar a população. Mas, infelizmente, esse recurso ainda não chegou em todas as cidades atingidas por causa da dificuldade de acesso. E para ajudar a suprir a necessidade de água potável, os baianos também estão recebendo doações de água. Os fardos chegam de várias partes do país e toda essa situação também tem deixado as pessoas doentes. A Bahia registrou 673 casos de síndrome gripal com laudo positivo para influenza A, H3N2 e oito mortes, segundo o boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado. A Secretaria de Saúde de Salvador afirmou que a cidade vive o pior momento no sistema público de saúde, desde antes do início da pandemia. A capital baiana enfrenta um surto de influenza desde a semana passada, o que tem causado grande fluxo nos hospitais e UPAs. A família do Alessandro está apresentando sintomas da gripe e ele diz que a situação está complicada. A torrada veio trazendo e veio infectando, infelizmente, as crianças e até mesmo as casas com desinfluitações, casas que alagaram, dentaram água e muitas delas deu mofo. Então, as crianças estão pegando esse sintoma gripal. ... ...